não se realizou. O governo do Estado manda agora uma mensagem em que ele incorpora como estatutários os concursados da Funsaúde, extingue a Funsaúde e incorporará esses concursados como estatutários. Então, é importante que, de fato, haja essa incorporação como estatutários, a absorção de todos os concursados. E aí, secretária e secretários, quero dizer que o nosso mandato, que está em constante diálogo com estes aprovados, sabe que, pela lei, serão convocados de pronto 2 mil esse ano e vamos lutar, assim entendo, pela leitura da lei, que decreto de sua excelência o governador defina o calendário de convocação dos outros 3 mil e 400. É o que aqui está colocado, que haverá um decreto com um calendário de convocação dos próximos anos. 2 mil agora e decreto posterior para a convocação dos outros 3 mil na qualidade de estatutários. Eu havia conversado há pouco, pela gentileza do nosso presidente, deputado Evandro, com a secretária Tânia, que, além desta absorção como estatutários, portanto, com os direitos estatutários, é necessário, primeiro, enfrentarmos o tema da qualificação da força de trabalho da própria Secretaria de Saúde. A Secretaria da Secretaria de Saúde, a sua força de trabalho, há tempos, requer, reclama uma qualificação permanente para, inclusive, melhorar a produtividade. Segundo, o quadro remuneratório desses estatutários, porque está aqui colocada a seguinte situação, como não serão mais seletistas, serão estatutários, haverá descenso remuneratório. E como é que fica essa situação de todo o quadro, já que haverá descenso remuneratório? Nós temos que lutar, portanto, para a elevação do quadro remuneratório de todos os estatutários. Repito, todos os estatutários. Toda e qualquer alteração no modelo de gestão deve estar focada, em especial, na qualidade do serviço ao usuário. Aquele e aquela que vive exclusivamente do SUS. Portanto, eu queria aqui reivindicar que nós pudéssemos nos dedicar, a como fizemos no passado, essa casa fez isso no passado, ao debate do modelo, para aprimoramento do modelo de gestão hospitalar. E rogo que, de fato, consigamos fazer com que esses novos estatutários, servidores e servidoras, possam ter uma remuneração condizente com a responsabilidade do seu fazer. Música